7 de dezembro, versículo do dia. Leitura no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5. E a palavra diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém e graças a Deus. Para os irmãos e irmãs que estão chegando agora à nossa família, sejam bem-vindos, digo ao mesmo, aos que pertencem a esta grande família. Peço de coração que, antes do término do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe, nos recomendem. É importante para o ministério de Cristo. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, Paulo alista tribulações como uma das bênçãos da salvação em Cristo. Primeiro, a palavra tribulação refere-se a todos os tipos de provações que podem nos aflingir. Isso inclui coisas como necessidades financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis, tristeza, enfermidade, perseguição, maus-tratos ou solidão. Segundo, em meio a esta aflição, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente a sua face e produz em nós um espírito e caráter perseverante que vence as provações e as aflições da vida. A tribulação, ao invés de nos levar ao desespero e à desesperança, produz a paciência. A paciência produz a experiência e a experiência resulta numa esperança madura que não decepciona. Terceiro, a graça de Deus nos capacita a olhar além dos nossos problemas presentes. Nossa ardente esperança em Deus e a certeza garantida da volta do nosso Senhor para estabelecer a justiça e a piedade do novo céu e nova terra. Entre mentes, enquanto estivermos na terra, temos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo a fim de nos consolar em nossas provações e trazer até nós a presença de Cristo. Os cristãos experimentam o amor de Deus nos seus corações pelo Espírito Santo, especialmente em tempos de aflição. O verbo derramar está no tempo pretérito, perfeito, contínuo, significando que o Espírito continua a fazer o amor transbordar em nossos corações. É essa experiência, sempre presente, do amor de Deus, que nos sustenta na tribulação e nos assegura que nossa esperança da glória futura não é ilusória. A volta de Cristo para nos buscar é certa. E eu encerro com esta reflexão para a sua vida. O justo viverá. Apesar da frase, o justo viverá, vale também a verdade. Muitas são as aflições do justo. Salmo 34, versículo 19. Filho, se te dedicares a servir ao Senhor, prepara-te para a prova. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Pressão de todos os lados tenta esmagar novamente sua fé. As tribulações devem ser entendidas aqui como uma síntese. Eu chamo de processo. Elas vêm de fora, como de dentro, física, espiritual e intelectualmente, do exterior como do interior da igreja. Tanto mais admirável é que essa pleidade de males não apenas é incapaz de obscurecer o gloriar-se e a esperança daquele que crê, mas que até pode intensificá-los. Pois não se gloria, apesar de sofrer, mas precisamente porque sofre, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança, a experiência, a experiência, a esperança, conjugadas com a fé. As tribulações produzem uma corrente de reações positivas, assim como é possível usar uma escada rolante descendente para subir por ela correndo, assim é possível superar em direção oposta aquilo que deprime. Subitamente descobrimos o sofrimento para Cristo como sendo um sofrimento com Cristo, como um presente da mais íntima comunhão com Ele e como marca registrada da autenticidade de nosso seguimento. Isso transmite uma firmeza antes desconhecida. Provações superadas, porém, resultam em experiência a qual, por sua vez, ativa a esperança pela glória de Deus. Apoiando-se em palavras de Salmos, como Salmo 22, versículo 5, capítulo 25, versículos 3 e 20, o texto continua, ora, a esperança não confunde. O versículo seguinte, porém, mostra que Paulo não trabalha nem um pouco com lemas de persistência obstinada. De onde esses atribulados retiram sempre de novo seu vigor, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Se por um lado precisam conviver, como todos os demais, como perguntas não repetidas, por outro lado, persistem no gloriar-se, pois, encontram-se simultaneamente sob a impressão elementar de serem amados por Deus. Apesar de compreender sempre, eles sabem o que os espera junto de Deus. Uma iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, apoderou-se de seu coração antes obscurecido pelo Espírito Santo. Esse Espírito é o que preenche o próprio Deus e que também o anima em relação a nós. Quando ele nos foi otorgado, Deus partilha conosco sua posse mais íntima, seu amor. Esse amor, ademais, foi derramado, ou seja, foi dado ilimitadamente. Aos que ao invocam Deus, não estende apenas o dedo mindinho, mas a mão toda. Ele não os aceita para um cursinho informativo, porém, para uma aliança perpétua. E uma pergunta, melhor dizendo, um contexto de pergunta para a sua vida. Como você tem lidado com as tribulações? Elas têm sido um peso para você? Um motivo para questionar a bondade e a soberania de Deus? Ou você tem aproveitado os momentos de dificuldade como oportunidades de crescimento e amadurecimento? Olha, Deus não faz coisas sem um propósito. Mas em tudo podemos ter a certeza que Ele está trabalhando para fortalecer a nossa fé e formar em nós o caráter aprovado. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Que durante a tribulação nós possamos perseverar e ser cada vez mais maduro e experiente, meu Pai. Forma em nós um caráter aprovado e fortalece a nossa esperança, pois sei que em Ti podemos confiar. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja a luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo dia e que Deus nos abençoe. Amém e graças a Deus, 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 graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto